MÚSICA 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 E então? Tudo bem? Tudo bem? Como está? Olha, já tens um fã. É o Fakit. Eu tenho um único fã. É o único. E anda sempre comigo. E então, meu caro, vamos começar com uma nota triste. Já que estivemos fora o Austin Tire, queria só deixar aqui o meu pesar. Pela morte do Tony Scott. E recentemente do Michael Clarke Duncan. Achas que ele viu aquele meu vídeo na praia sobre o Top Gun? Se calhar viu e suicidou-se. O timing foi basicamente esse. Foi aquilo que teve dado pela internet. Um amigo do amigo viu. Se calhar o próprio Ridley Scott viu e mostrou ao irmão. O irmão. Falamente, mas... Olha... Muita pena. Muita pena a mim. Agora sim, apesar do senhor que era um grande... Era sim, senhor. Era sim, senhor. Olha... Falar em agosto. Vamos fazer aqui em menos de um minuto os filmes que ainda estão em exibição. E que já não estarão durante muito mais tempo. Portanto, é importante irem ver se não viram ainda. Logo a abrir em agosto, Cavaleiro das Trevas Renasche. Vão ver o Cavaleiro das Trevas Renasche se não o viram. Muito bom. É um dos grandes filmes deste ano. Na sequência de dois bons filmes. Exatamente. Mais outro. Casa na Floresta de Cabin in the Wood. Eu vou dizer isto com todos. Vão ver este filme, pelo amor de Deus. Vão. Isto foi uma semana importante. 16 de agosto. Casa na Floresta, Indomável. O Brave. E claro, os Mercenários 2. Melhor cena. Grande semana de cinema que aconteceu em agosto. Depois, mais tarde, 23 de agosto, o mais recente Born. O lugar de Born. Ainda não vi. E claro, o Piranha XXL. É importante salentar que estreou o Piranha XXL. Também vais dizer vão ver. Vão ver o Piranha XXL. E depois, a fechar o mês em grande, os Morangos com Açúcar, o filme. Uh! Ah não, peraí. Desculpa, erro. Não, não era para ter dito isto. Ah, ok. Engana. Passando então agora, se calhar o quê? Para hoje? Para hoje. Para hoje. Estreia hoje. O que é que estreia hoje? Estreia o Balas e Bolinhos... Ah, esquece. Também não. Não. O que é que estreia? Estreia o novo do Oliver Stone. Olha, já fui ver ontem com a Maria antes de estreia. E já sei que gostaste. Gostei bastante. Portanto, aquilo que eu vou dizer é que é uma recomendação para o fim de semana. Sim. Confirma-se. Confirma-se, sim. Mas a Maria não ficou completamente convencida. A Maria já não ficou tão convencida. Mas eu acho que aquilo tem um final ali alternativo. É um para rapaz e outro para rapariga. Tendo dois fins. Tendo dois fins. Há um fim, acontece... Ah, não. Afinal não foi isto. Foi outra cena. Mas aquele era um fim mágico. Já sei. Já sabemos. Pronto. Ok? Que há um climax, um anticlimax. Pronto. Começaste o programa assim e continuas a dar-lhe... Não! Para! Não fales do final. Oliver Stone. Isto é a história de dois amigos que gerem... Um é budista pacifista. O outro é... Ex-nevisil. Ex-nevisil. Ex-mercenário. Eles gerem um negócio de marijuana. Erba. Erba. Tem ainda um interesse amoroso aqui entre os dois. São assediados por um cartel mexicano. E depois a coisa complica-se. Obviamente. Gostava de se alentar o interesse amoroso. Gostava. É que a Blake Lively anda com eles os dois ao mesmo tempo. Eles vivem na mesma casa. É um interesse amoroso. É um interesse muito interessante de ver. E o que o Oliver Stone explorou muito bem, deve dizer-te. E tu gostarias de explorar? Eu gostaria de... Não vou falar mais sobre isso. Não me quer saber. E por aquela fotografia que está no Facebook, se calhar a Maria também não quer ouvir. Estreia. O Selvagens do Oliver Stone. Grande realizador. Às vezes um bocadinho, digamos, que nem sempre 100% convincente. Há aqueles realizadores que tu dizes que são... É incontornável um realizador como o Oliver Stone. Há aqueles realizadores que tu dizes que isto tem um currículo invejável, intocável, etc. O Oliver Stone... Vai. Vai, vai, vai. Mas é qualquer coisa que não faz. Mas quando faz bem é muito bom. É a ver. Sem dúvida. Grandes estreias desta semana. Outra estreia, um bocadinho mais pequenina, se calhar mais de culto, mais fechada, é Os Humanos, do Javier Gan. O realizador de um filme fabuloso chamado Frontier. Isto é a história apocalíptica de um grupo de moradores de um prédio novaiorquino que sobrevivem a um ataque nuclear refugiando-se na cave bunker desse apartamento e que depois, obviamente, confinados naquele espaço, eles têm que de alguma forma aprender a conviver e a viver e a sobreviver, pronto, naquele ambiente claustrofóbico, naquele ambiente tenso, com os mantimentos a escutarem-se, com muita tensão sexual pelo meio, não será um filme para toda a gente, não será um filme, obviamente, para as massas, será um filme para uma elite que acho que valerá a pena. Se estiver em estômago para isso, se estiver em disposição para isso. Um bocado de cubo, um bocado de Big Brother, explosões nucleares. Qualquer filme com uma explosão nuclear... Está feito. Está feito. Vamos terminar. Já agora, trouxe isto aqui, quando estava a falar, Selvagens, o livro. É daqui que surge este filme do Oliver Stone adaptado a este romance. Não o li, acabou de me chegar, há de ser lido em breve. Mas já agora, está disponível. Com argumentos. Está disponível. Para terminar, com um grande filme, provavelmente um dos melhores filmes que estreou recentemente, Os Vingadores já estão disponíveis no mercado a um vídeo. DVD, Blu-ray, Blu-ray em vários formatos. Este aqui que eu tenho, em particular, tem a versão em 3D. E é um grande filme de super-heróis. Yes. Joe Swedon pegou nisto e acho que fez o impossível, que era conseguir pegar num elenco completo, num leque de super-heróis, que toda a gente conhece, os Vingadores. E fazia disto realmente um filme que é tudo. É um belíssimo filme de super-heróis. Tem humor, tem ação. Tem muito humor. Tem tudo. Dá-lhe tudo. E era complicado de fazer, principalmente, porque nós vimos, às vezes, alguns desafios individuais, digamos assim, tipo filmes com um super-herói. Conseguir ter estes todos com um screen time em que cada um deles realmente rende. É qualquer coisa. Exatamente. Ele explora muito bem cada um dos super-heróis. E todos estão em destaque. Está tudo muito equilibrado. Vale a pena. Peguem nisto. Estas são bons. E para terminar, como sempre, nós vamos oferecer alguns DVDs, alguns Blu-rays. Não este em particular, mas Blu-rays da versão normal 2D. No final do programa passem pelo Facebook. Ok. E está feito. Muito obrigado. E é isto, meus amigos. Já. Não pode. É isto. Pronto. Espetacular. Te pedimos. Até para a semana. Vamos ver o trailer. Vamos ver o trailer então. Fica aí com o trailer dos Vingadores. Obrigado. Você está aqui com a mission, senhor? Você está tentando me voltar para o mundo? Eu estou tentando salvar-lo. Você está tentando salvar-lo. Doctor, eu preciso que você come in. O que eu digo... Não. 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 Dê-me não ninoteca para o mundo. T 없어 ponto. Não. Não. Quero apresalhar. Não suplicable. São tig DJS, claro. Não e pucano. No aquelasMerk são e nem precisamos. Você perdeu os criaturas, thank you. Você me fez muito desprez. Nós somos uma equipe. Nós somos uma equipe de tempo. Isso não é o que nós fomos ensinados para. Vocês, eu estou trazendo a partida para você. Obrigado.